Olá, estudantes do quarto ano! Que bom que vocês estão aqui para a aula número 17 de Língua Portuguesa. Eu sou a professora Cristiane Lopucci, venho com aqueles recadinhos importantes para a nossa saúde. Você tem lavado as mãos constantemente? Lave várias vezes ao dia. Se puder, use álcool em gel e lembre-se de ficar em casa. Use a sua máscara se precisar sair. Eu tirei a máscara só para gravar a aula, mas sempre que eu saio de casa, estou com a minha máscara. Combinado? Assim você cuida de si e cuida das pessoas que você ama. Já está com o seu material organizado para a aula? Então, o que a gente vai precisar para a aula de hoje? O caderno, o lápis, a borracha, lápis de cor, se você tiver, e aquele poema que nós estamos construindo juntos. Você deixou o teu aí prontinho? Eu estou muito curiosa para saber como está ficando. Acredito que você já está organizado para a aula. Nós já temos esses combinados, não é verdade? Então, agora, abra o seu caderno, pule uma linha dos registros anteriores, anote a data de hoje, aula 17 e língua portuguesa. Música 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 Vamos relembrar a aula anterior, o que foi que aprendemos, o que vimos na aula anterior. Então, nós vimos o poema Casulo, depois nós fizemos um caça-palavras para ver quais palavras apareceriam no próximo poema que estamos estudando neste momento. Vimos também a ilustração do poema, e tentamos adivinhar o tema dele. E depois que lemos o poema, conversamos sobre ele, fizemos algumas atividades, nós vimos também a atividade com a palavra nem. Você lembra dela, que ela une duas ideias negativas? Lembra que a gente falou ali, não é papo furado, nem conversa fiada. Lembra disso? Se você não lembra, ou se perdeu essa aula, tenta assistir, porque tá bem bacana. E onde estão os poemas que estamos estudando? Estão ali, no livro Poemear, de Pernas pro Ar. O livro foi escrito pela autora Adriana Barreta Almeida, e ilustrado pelo filho dela. Tá aqui, né? O Thomas Almeida Warren. Então, ali tem uma fotinho dos dois, pra que você possa conhecê-los. E pra você se inspirar, criança pode ilustrar livros. Quem sabe você não se torna um dia um ilustrador. Pelo menos dos textos que você escreve, já vai ficar muito bacana. E agora, vamos relembrar o poema que estamos estudando, o poema que nós vamos ver na aula. Você lembra o nome dele? O poema se chama, chama-se Minhocando. E pra lembrarmos, nós vamos fazer uma atividade muito parecida com a aula anterior. Você vai acompanhar a leitura do poema. Pra isso, você vai colocar o seu dedo bem próximo à tela. A professora vai lendo, e você aí, da sua casa, vai lendo junto com a professora. Qual o cuidado que você tem que ter? Não apertar a tela, né? Pra não estragar o equipamento aí que você usa. Ou a sua TV, ou o celular, ou o computador. Ou o equipamento que você estiver usando. Se você apertar, vai estragar. Mas se você só passar o dedo próximo e for acompanhando, isso não estraga o equipamento. E vai te ajudar a conhecer as palavras, ver como o poema é escrito. Combinado? Então, vamos à leitura com a professora. Bastante atenção. Respira fundo. A minhoca é um bichinho miúdo, com uma baita de uma garganta. Não é carnívora, quem come carne. Não é herbívora, quem come planta. Nem é onívora, quem come tudo. A minhoca tem um nome que parece bem sisudo. É detritivora. Ela come o que sobra, o que não serve mais. Mas a sua grande obra é o cocô que deixa pra trás. Não é papo furado, nem conversa fiada. Terra que tem minhoca é a mais turbinada. Já andaram falando que eu tenho em minha cabeça mil minhocas minhocando. E que minhoquem, minhoquem sem pressa. Comam tudo o que não presta. E deixem meu pensamento brilhando, verdejando, florindo, floresta. Conseguiu acompanhar a leitura? Ficou mais fácil ir colocando o dedinho e aparecendo aquelas linhas pra que você pudesse ver? Muito bem. Se você fez essa atividade, isso vai ser excelente pra você e pra aula de hoje. Mas você percebeu? Eu quero colocar aqui na tela pra que você possa perceber. O poema, esse minhocando, ele é praticamente separado em duas partes. Então a primeira parte, que são as duas primeiras estrofes, ele conta como é a minhoca. Não é verdade? Ele conta como é o corpo dela, ele conta o que ela come e o benefício que ela traz. E ali na segunda parte, a página que tem a ilustração, ela faz uma comparação, sem dizer que está comparando. Mas começa a dizer que tem minhocas na cabeça. Será que é possível alguém viver com minhocas na cabeça? É possível o bichinho sobreviver dentro da nossa cabeça? O que será que a autora quis dizer com isso? Primeiro, acho importante a gente conhecer algumas informações verdadeiras sobre a minhoca. Será que o poema traz informações verdadeiras? Vamos ver lá. Mas o que são as minhocas e por que elas são tão importantes? Vamos ver o que diz esse texto pra nós. As minhocas são animais invertebrados. Invertebrados quer dizer que não tem ossos. Elas são animais invertebrados de corpo cilíndrico e alongado, formado por vários anéis. Então ela tem o corpo arredondado e comprido. A minhoca é muito importante para o solo por vários fatores. Em primeiro lugar, ela é detritívora, ou seja, alimenta-se de restos orgânicos de vegetais e animais. Por ter esse tipo de alimentação, ela elimina em suas fezes restos alimentares que sofrem a ação de bactérias decompositoras. Essas bactérias, ao agirem sobre esses restos alimentares, produzem um material chamado de humus. O humus é muito importante para o crescimento das plantas, pois contém nutrientes necessários para a planta crescer e se desenvolver. Além de produzir o humus necessário para o crescimento das plantas, as minhocas, ao se movimentarem embaixo da terra, vão fazendo túneis que favorecem a ventilação das raízes das plantas e a penetração da água das chuvas. O que colabora para a melhor absorção da água pelas raízes. Os solos que possuem grande quantidade de minhocas são considerados solos muito férteis, onde tudo o que se planta nasce. Viram que bacana? Então aqui nós temos informações científicas sobre a minhoca. Condiz com aquilo que lemos no poema? As informações são parecidas? São, não é verdade? As informações são bem parecidas. É claro que no poema vocês observaram como que a poetisa colocou essas informações. Mas ela contou para a gente que a minhoca é comprida, ela contou que a minhoca é detritívora, ela contou para nós que o solo que tem minhoca é um solo mais fértil, não é verdade? Vamos agora fazer algumas atividades para que a gente possa entender bem como é estruturado esse poema e aprendermos algo novo na aula de hoje? Então, lá no seu caderno você vai escrever a atividade 1 ou vai colocar apenas o número 1. Organizou? Colocou? Muito bem! Então, olha a primeira pergunta. Temos ali na sua tela a primeira estrofe do poema. Diz assim, Essa estrofe que nós acabamos de ler foi escrita para A. Contar algumas características do animal chamado minhoca ou B. Contar algumas histórias sobre o animal chamado minhoca? Você acha, então, que fala sobre as características do animal minhoca ou conta histórias sobre a minhoca? Conta algumas coisas sobre ela que são inventadas, que são fictícias, que a gente diz algumas histórias? O que você acha? Letra A ou letra B? Música Música Respondeu aí! No seu caderno, não precisava copiar tudo. Era apenas colocar o número 1 e a letra correspondente. Então, vamos ver. Essa estrofe foi escrita para contar algumas características do animal chamado minhoca. Foi isso que você respondeu? Foi isso que você respondeu? Muito bem! Se você respondeu a letra B, não tem importância. Escreve agora a resposta correta ao lado. Deixa aí no seu caderno tudo registrado. Por que que essa é a resposta certa? Porque a estrofe conta como é o animal. Conta como ele se alimenta e como ele é. Ele é um bichinho miúdo com uma baita de uma garganta. É assim que a poeta escolheu falar sobre a minhoca. Tranquilo até aqui? Vamos para a atividade número 2. Registra no seu caderno. 2 e 1 tracinho. Bastante atenção. Vamos ler a outra estrofe do poema. Ela come o que sobra, o que não serve mais. Mas a sua grande obra é o cocô que deixa para trás. Não é papo furado, nem conversa fiada. Terra que tem minhoca é a mais turbinada. Nessa estrofe, a autora quis nos contar. Letra A. Como a minhoca traz benefícios ao ambiente onde vive? Ou a sua opinião sobre a minhoca? Veja, a sua opinião sobre a minhoca, vamos ler lá de novo a pergunta. Nessa estrofe, a autora quis nos contar. É a opinião de quem? Da autora. Será que ali tem a opinião dela? Ela diz assim, eu acho que a minhoca faz isso, eu acho que a minhoca é de tal jeito. Ou ela conta para nós como a minhoca traz benefícios ao ambiente onde vive? Tá fácil eu responder essa, né? Então, registra no seu caderno. Vamos conferir a resposta. Então, a resposta correta para essa alternativa é a letra A. A autora quis nos contar como a minhoca traz benefícios ao ambiente onde vive. Não é isso que ela conta? Ela conta que a minhoca, no lugar onde ela vive, a terra é turbinada, a terra é adubada. Lembra que nós vimos isso na aula anterior? Muito bem. Agora, atividade 3. Olho na tela. Aqui, nessa estrofe, o que significa ter minhocas minhocando na cabeça? O que significa ter minhocas minhocando na cabeça? Responde aí. Corrigindo, então, conferindo o que a gente respondeu. A resposta certa é a letra B. Quer dizer que a pessoa está preocupada com assuntos que não são tão importantes. Por que nós fizemos essas três atividades? Para que a gente possa perceber, então, essa divisão que a professora falou sobre o poema. Nas duas primeiras estrofes, ela traz informações que são verdadeiras sobre a minhoca. E na última estrofe, é essa brincadeira que a poetisa faz aqui. E você sabe como se chama isso na poesia? Nos poemas? Tem um nome bem bacana. Presta atenção. Chama-se metáfora. A metáfora é uma semelhança ou relação que o poeta faz entre algo sem comparar. Chama-se de figura de linguagem que é muito usada na poesia. Então, a professora até colocou ali, porque os dois poemas, eles têm metáforas. Vamos pensar assim. Então, a gente não vai colocar assim, a pessoa é linda como uma flor. O poeta, ele não vai fazer isso, porque isso é uma comparação. Quando ele diz que é como alguma coisa, ele está fazendo uma comparação. Quando a gente diz assim, o pelo do meu cachorro é macio como um tapete. Eu estou fazendo uma comparação. Agora, se eu digo assim, tenho minhocas minhocando na cabeça e fiz tudo, eu estou fazendo uma metáfora. Eu não digo assim, eu estou como se estivesse minhoca na cabeça. Vocês entendem? Isso é a diferença entre a metáfora e a comparação. Então, outras metáforas que a gente pode usar. Você é o sol da minha vida. Alguém pode ser sol? A gente não diz que você é como um sol. Não. Você é o sol. É como se trouxesse luz para aquela vida. Isso são metáforas que o autor vai fazendo. Você está acompanhando aí na sua tela, né? Está olhando ali as duas imagens que a professora colocou. Então, no primeiro poema ali do casulo, muitos autores, muitos poetas usam a metáfora do casulo. Porque eles dizem assim que quando a pessoa está muito quieta, recolhida, ela está no casulo. Mas que quando ela sair, ela será uma borboleta. Ela sai transformada. Essa é uma metáfora bem comum nos poemas, nos livros literários. E ter minhocas na cabeça é a metáfora que nós conhecemos hoje. Professora, eu preciso decorar isso? Não. Mas é para você conhecer. E se você quiser um dia escrever seus poemas, você sabe que pode usar isso lá nas suas escritas. Mas por que o casulo pode ser usado como uma metáfora? Vamos ver lá no dicionário o que significa casulo e por que ele pode ser essa metáfora. Então, vamos ver o sentido real da palavra. Então, casulo no dicionário tem várias definições. Nós vamos nos atentar por algumas que são importantes. Então, olha lá. Primeiro, envoltório, capa protetora, feita pelas larvas do bicho da seda ou por outros insetos, dentro da qual sofrem a metamorfose. A metamorfose é a transformação. Lembra que a gente falou que entra lagarta e sai uma borboleta. Então, essa metáfora que a autora, que a poetisa usou, é ficar pensando lá sobre o pensamento dessa lagarta que está dentro do casulo. Será que ela já sabe que vai virar borboleta? Ela trouxe essas informações verdadeiras. Mas outras pessoas usam isso, então, como metáfora, quando nós vamos passar por transformações na vida. Às vezes a pessoa está quietinha dentro do casulo. E quando sai transformada, voando como uma borboleta ou como um outro inseto que passe por essa modificação. Mas o dicionário traz mais uma informação importante para a gente. Olha ali na sua tela. Ele mostra também sentido figurado. O sentido figurado, que é esse outro significado que a gente dá para as palavras. E ele fala assim, abrigo, local protegido, lugar usado como abrigo. Por quê? Quando a gente se sente protegido, a gente pode dizer que está num casulo. Nós, seres humanos, formamos casulo em volta de nós? Não, não é? Nós não conseguimos fazer isso. Isso é uma característica de alguns insetos, ali, como nós vimos. Nós não conseguimos formar. Mas quando a gente está bem protegido, a gente pode dizer, ah, eu estou no casulo. Que a gente se sente abrigado. Combinado? Gostou da aula até aqui? Aprendeu uma coisa nova? Então, vamos estudando mais um pouco, que isso só nos faz bem. Pega o seu caderno. Vamos para a atividade número 4. O que significa essa palavra? Qual palavra? É a palavra que está ali em destaque. Você já está lendo? Ela está separadinha por sílabas, né? A gente até pode ver ali que ela tem cinco sílabas, não é verdade? Qual palavra é essa? É detritívora. Olha, olhando assim, eu quero que você, primeiro, antes de tudo, tente pensar pelo texto se você consegue saber o que significa a palavra detritívora. Vou colocar aqui as alternativas. Só de ler o poema várias vezes, você consegue saber sem olhar o dicionário o que significa a palavra detritívora. Anota aí no caderno, então, quatro tracinhos e coloca a letra correspondente. Essa atividade vamos fazer juntos. Colocou a letra? Então, vamos conferir com a professora. Detritívora é a letra A. Quem come o que sobra, o que não serve mais. Se você leu o poema, prestou bastante atenção, você já sabia até sem olhar no dicionário. Mas agora nós vamos olhar o dicionário para conferir se estamos certos. Vamos lá? No dicionário, eu não encontrei detritívora, mas eu encontrei detritívoro. E está ali o significado que serve para nós. Diz assim, que se alimenta de partículas vegetais e normalmente contribui para a limpeza do ambiente onde vive. Então, a gente descobriu que aquele significado estava certo e que a minhoca, além de tudo, tem mais um benefício. Que ela também contribui para a limpeza do ambiente. Tranquilo? Vamos agora para a próxima atividade. Caderno pertinho. A mente atenta. Vamos lá. Atividade cinco. O que significa essa palavra? A palavra é... Olhou aí no texto qual está em destaque? A palavra é sisudo. Vou colocar duas alternativas. Você vai marcar o que você acha que é só pelo texto. Olha lá. Você acha que é alternativa A, sério? Sisudo é sério? Ou B, sisudo é brincalhão? Então, a minhoca tem um nome que parece bem sisudo. É detritívora. Será que isso significa sério ou brincalhão? Anota aí no seu caderno. Cinco, tracinho e a letra que você acha. Juntinho com a professora. Anotou? Vamos conferir? Olha lá. Presta bastante atenção. Sisudo significa sério. Se você anotou errado, se você achou que era brincalhão, não tem problema algum. Porque como nós estamos lendo um poema, às vezes a gente brinca mais, sorri mais, e a gente acha que a palavra poderia ser algo mais descontraído. Mas, quando eu uso a palavra sisudo, eu quero dizer que algo é sério. Vamos conferir agora no dicionário? Olha lá. Bastante atenção. Então, sisudo. Que demonstra seriedade. Aspecto sisudo. Circunspecto. Aquela pessoa que é muito pensativa. Ali também coloca de uma pessoa que é séria, que é sensata, uma pessoa que é prudente, que pensa bastante antes de agir. Isso é sisudo. Gostou de conhecer essa palavra nova? Muito bem. Vamos fazer mais uma? Presta bastante atenção. Atividade seis. O que significa essa palavra? Qual palavra que está em destaque? A palavra é miúdo. O que será que significa miúdo? Você sabe? Vamos às alternativas. A. Pequeno. E B. Grande. Olha lá. A minhoca é um bichinho miúdo, com uma baita de uma garganta. Será que quando a palavra miúdo aparece ali, ela quer dizer que é pequeno? Ou é um bicho grande? Ou é um bicho grande? O que você acha? Só explorando ali o texto, por enquanto. Anota no caderno. Seis, tracinho, letra A ou letra B. Não tem problema se errar. A professora quer que você registre a sua hipótese. E depois a gente confere. Registrou? Muito bem. Vamos conferir agora. Então, a resposta, o que significa miúdo, é a alternativa A. É pequeno. Foi isso que você marcou? Se não foi, não tem problema. Olha lá. Então, a autora, a poetisa, ela diz que ele é um bichinho miúdo, pequeno, com uma baita de uma garganta. Quer dizer que a garganta dele é grande. E vamos ver agora no dicionário. O que o dicionário diz que é miúdo? Vamos conferir? Olha lá. Miúdo é pequeno, de pouco volume, de poucas dimensões, de pequeno talhe, de pouca importância. Então, tudo que é pequeno é miúdo. Você já usava essa palavra no seu dia a dia? Já conhecia essa palavra? Não conhecia? Que bom. Hoje você conheceu uma palavra nova. Vai poder usá-la aí no seu vocabulário. E vai se tornando cada vez uma pessoa mais interessante. Bom, até aqui a gente já estudou bastante, aprendeu bastante coisa nessa aula, não é verdade? Nós relemos um poema. Você participou de leitura com a professora. Conheceu palavras novas. Vimos as metáforas, o que são. Então, pelo menos conhecemos um pouquinho disso. E nós vamos fazer agora um jogo. Mas para fazer esse jogo, essa brincadeira, você vai precisar relembrar do poema casulo. Você lembra de todo ele? O minhocando nós já lemos aqui nessa aula. Então, para relembrar o poema, você vai assistir novamente aquele videozinho onde vai passando o texto e você vai ouvindo a leitura do poema. O que será que pensa a lagarta no casulo? Planeja a cor de suas asas ou fica com medo do escuro? Acha que essa é a sua casa e em volta de si tem um muro? Aprende a voar meditando, quietinha ali no silêncio? Será que planeja o salto e sabe que o céu é imenso? Quando a via, voando bem alto, tão colorida e espoleta, será que sabia a lagarta que seria ela a borboleta? Não sei você, mas eu adoro esse poema. Eu até vou te perguntar uma coisa. Qual dos dois poemas você gostou mais até agora? Você gostou mais do minhocando? Gostou de conhecer mais sobre a minhoca? Ou você gostou mais do casulo? Já sabe responder isso? Então, guarda essa pergunta para depois, tá bom? Vai pensando sobre isso. Nós vamos fazer agora a corrida dos animais. Como que vai funcionar essa corrida, professora? É assim, nós temos a lagarta ali embaixo o nome do poema, que é o casulo. Então, nós temos que levar a lagarta até o casulo. E temos a minhoca ali do minhocando. Nós temos que levar a minhoca até a terra. Afinal de contas, é o ambiente onde ela sobrevive, não é verdade? Para que a corrida aconteça, a professora vai fazendo algumas perguntas. Nós vamos respondendo e a gente vai marcar X na casinha onde o animal andar. Onde a pergunta foi correspondente àquele texto. Então, a professora vai explicando bem certinho para você, tá bom? Mas você vai precisar registrar isso no seu caderno. Como que você vai fazer o registro? Olha ali como está a folhinha do caderno. Você vai colocar ali, então, a atividade 7, vai colocar o título, que é a corrida dos animais. Vai desenhar uma lagartinha do jeitinho que você souber. Desenha uma lagarta, os cinco quadradinhos, que você só vai precisar pôr um X dentro deles. E lá, o finalzinho, o casulo. E a mesma coisa você vai fazer embaixo. Desenha a minhoca, os cinco quadradinhos e um montinho de terra. Se você quiser, pode escrever o título dos poemas também embaixo. Tenha um tempinho agora para você fazer isso no seu caderno. Então, vamos lá. Tchau. 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 Muito bem. Você registrou aí? Isso é excelente. O que vamos fazer agora? Vamos ver a primeira pergunta. Você vai ler a pergunta com a professora, vai pensar nos textos e vai marcar X naquele texto que for correspondente. A gente colocou os animais aí para brincar, mas é sempre em relação aos poemas que eles apareceram, ou minhocando ou casulo. Combinado? Então vamos lá. Primeira pergunta. Qual dos poemas apresenta título? Qual dos poemas apresenta título? Marcou aí? Você já sabe? É o minhocando, é o casulo ou o minhocando? O que você acha? Marcou? Marcou X no animalzinho correspondente aí. Marcou? Muito bem. Vamos conferir com a professora? Olha lá. Então, na nossa corridinha. Casulo. Tinha título o poema? Será que tinha ou não tinha? A gente pode olhar até aqui no livro mesmo, para a gente conferir juntos. Olha lá. Lembra que tinha o título? Nós até fizemos uma atividade para você colocar o título que você daria e o título que a poetisa escolheu. Então, esse aqui, o casulo, ele tem título. Então, a lagarta ganha um X. E minhocando? Minhocando tinha título? Esse ficou mais fácil. Olha lá. Minhocando. Você até viu na tela hoje o título. Também tem título. Então, X para os dois animais. Os dois já andaram uma casinha. Marcou no caderno? Parabéns. Vamos para a próxima pergunta agora. Presta bastante atenção. Olha lá. Qual texto é escrito em estrofes, versos e apresenta rimas? Qual dos dois textos que você viu na aula de hoje que apresenta rimas, é escrito em estrofes e versos? Marca X aí no seu caderno. Marcou? É só o tempinho de marcar o X. Marcou aí? Essa você já sabe. Tá fácil, não tá? Então, vamos conferir com a professora. Podemos pegar o livro para olhar de novo, professora? Podemos. Olha só. Hoje nós vimos, então, que o minhocando, ele tem estrofes, né? E nas aulas anteriores, nós vimos que ele é escrito em versos, que ele apresenta algumas rimas. E o poema casulo? Também. Lembra que nós vimos, ainda nós pegamos o texto todo, contornamos as estrofes, vimos os versos e vimos que ele tem três estrofes e tem algumas rimas? Então, qual dos dois aí que vai caminhar mais uma casa? Qual dos dois animais? Você já sabe? Olha lá. Então, o casulo. O casulo caminhou. E o minhocando caminhou também. Por enquanto, essa corrida está empatada. Para quem que você está torcendo? Vamos para a próxima pergunta. Qual dos poemas foi escrito por Adriana Barreta Almeida? Ah, se você prestou atenção, a aula está muito fácil, não tá? Qual dos poemas foi escrito por Adriana Barreta Almeida? Prestou bastante atenção? Anotou? Colocou o X ali no poema correspondente? Então, vamos conferir com a professora. O casulo foi escrito por Adriana Barreta Almeida? Ele está aqui no livro que foi escrito por ela? Sim. Então, casulo foi escrito por Adriana Barreta Almeida. E minhocando? Minhocando também está no mesmo livro. É da mesma autora. Os dois foram escritos por ela e ilustrados pelo filho dela, que é o Thomas Almeida Warren. Joia? Está indo bem até aqui? Está empatado? Está, né? Vamos ver se a próxima pergunta desempata essa corrida. Um dos poemas traz informações verdadeiras sobre a alimentação do animal. Qual é? Qual dos dois poemas que traz informações verdadeiras sobre a alimentação do animal? Marcou aí? Está fácil essa? A gente falou muito sobre ele hoje, não é verdade? Marcou o X na corrida? Vamos conferir? É o minhocando. O minhocando, ele traz informações verdadeiras sobre a alimentação. Conta que a minhoca é detritívora e que ela come o que não é mais utilizado. Tranquilo? Muito bem. Agora vamos para a próxima pergunta. Por enquanto, a minhoca está à frente. Em um dos poemas, a poetisa nos leva a imaginar os pensamentos e os planos do animal. Em qual dos poemas que a gente ficou imaginando os pensamentos e os planos do animal? Você já sabe? Marca um X nele. Marcou? Muito bem. É o casulo. Porque a gente ficou ali pensando, o que será que pensa lagarta no casulo? Não é verdade? Empatamos novamente a corrida. Vamos para mais uma pergunta. Vamos ver se agora desempata isso. Olha lá. Qual texto foi escrito com o objetivo de proporcionar uma leitura prazerosa? Qual dos dois textos tem esse objetivo? É proporcionar para o leitor uma leitura agradável, prazerosa. Você sabe qual dos dois? Qual dos dois? Marcou? Os dois, não é verdade? O poema, lá na nossa primeira aula, falamos sobre isso. O poema casulo, ele traz informações verdadeiras. E o poema minhocando também foi escrito para trazer para nós uma leitura prazerosa. Porque os poemas, eles têm esse objetivo. Quando o poeta escreve, a poetisa escreve, eles querem trazer para a gente, mesmo que sejam informações verdadeiras, mas que a gente tenha um prazer estético na leitura. Lembra que a professora falou? A gente vai lendo, isso tem um ritmo, que é gostoso, é prazeroso de ler. O poeta escolhe muito bem as palavras que ele vai colocar, onde ele vai colocar, para poder falar muito usando poucas palavras. E a gente viu o que aconteceu aí. Nossa corrida ficou empatada. Os dois animais chegaram ao final do percurso. Então, eu vou colocar uma pergunta agora para desempatar isso. Aquela pergunta que eu fiz antes. Qual dos poemas você gostou mais e por quê? Isso você vai registrar aí no seu caderno. Não precisa colocar uma resposta muito longa, mas você tem que colocar o porquê de você ter gostado de determinado poema. Gostei mais do poema casulo, ou gostei mais do minhocando. E escreve aí o porquê. Tempinho para você registrar. E aí Gostei mais do poema casulo. 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 Eu estou tão curiosa para saber qual dos poemas você gostou mais e porquê. Adoraria saber essa resposta. Eu fico... Uma saia justa, vamos dizer assim. Não saberia responder qual eu gostei mais. Gostei muito dos dois. Adorei conhecer esse livro, poema de pernas para o ar, que a autora gentilmente nos permite usar aqui na aula. Então, muito obrigada Adriana Barreta Almeida, que é essa nossa companheira tão querida das videoaulas aqui e da vida. E nós tínhamos uma atividade. A gente já está se encaminhando para o finalzinho da nossa aula. E a nossa atividade é, aos poucos, construir um poema visual. Você está lembrando disso, né? Está se dedicando bastante em construir o seu? Nós temos aqui, então, o desenho da estudante Júlia Vilar da Silva Batesate. Ela estuda lá na escola municipal, professor Brandão. Muito obrigada, Júlia, por participar das aulas, por estar conosco aqui. Jardim, através do seu desenho. Então, ela tinha, primeiro ela desenhou o jardim, depois ela fez um poema visual ali falando sobre o sol. Aí ela usou as palavras todas para compor o desenho do sol. Ela colocou o título, é o nosso jardim. E o que nós conhecemos na nossa aula até agora, além dos poemas que estudamos bastante? Nós vimos, então, ali você já ouviu falar em poema visual, conhecemos o poema do Sérgio Caparelli, o tamanho do ar e o jacaré letrado. Na aula seguinte, nós conhecemos um pouquinho sobre o poema concreto, que é do Fábio Bahia. O Fábio Bahia, então, ele faz poemas concretos porque ele usa desenhos e escreve histórias que tenham a ver com aquele desenho em volta do poema. Você lembra disso? Então, esse é o poema ali concreto que faz o Fábio Bahia. E para a aula de hoje, o que será que a gente vai ver? Vamos falar de novo de poema visual, de poesia visual. Presta bastante atenção aí na tela. Olha como este poema aqui é escrito. Este poema, ele está no livro chamado Poesia dos Pés à Cabeça. O livro é lá da editora Paulinas. Então, essa é a editora Paulinas. Ele chama-se Poesia dos Pés à Cabeça e foi escrito por Adriano Bitarans Neto e ilustrado por Rubem Filho. Ele tem várias poesias visuais. É um livro muito bonito, muito bacana da gente ver. Então, quando ele fala da pipa, ele usa toda a parte aqui da rabiola para falar sobre a pipa. Ela faz poemas sobre a lua, tem poemas bem bacanas. E o que nós vamos ver na nossa aula? Quero ver se você consegue adivinhar do que ele vai falar e por que ele está escrito dessa forma. Então, vou ler um trecho desse poema para vocês. Há um ser que marca a sua existência entre o aparecer e o desaparecer. Num piscar de olhos surge, some, surge, some. Algo feito flash ou fome. É um tipo de luzco-fusco, um pirilâmpago-relâmpago. Um inseto que brinca de adivinha, pois ninguém sabe por onde ele caminha. Do breu do céu ao breu do chão, qualquer negro buraco é pouso temporário para sua iluminação. Será que o brilho do voo se dá no instante em que a lâmina de sua asa reflete a luz do luar? Ou será ele pedaço de espelho que ecoa algum raio infravermelho de origem solar? Vago lúmen do além. Vaga luz volátil, em contínuo vai e vem. Vagalume, vagalume. Quantos volts você tem? Então, vocês entenderam por que se chama uma poesia visual? Fala do vagalume. E o autor e o ilustrador brincaram com o texto, colocando uma palavra clara e outra escura, para que a gente tenha essa experiência visual também do poema. E fica agora o convite para você terminar a sua atividade aí, o seu poema. Hoje nós vimos algumas metáforas, vimos mais uma poesia visual. E agora você pode, para terminar aí o seu, criar metáforas. Você pode usar as flores, por exemplo. As flores são as poesias que a natureza escreve para nós. Ou você pode usar as nuvens, pedaços de algodão lá no céu, desfilando aos nossos olhos. São metáforas, porque as nuvens não são algodão. E eu não disse que elas são como algodão. Eu disse que são pedaços de algodão. E eu disse que eu traria as poesias aqui de uma forma que eu conseguiria colocar no papel. Para que você possa se espelhar aí, fazer o seu e completar o seu jardim. Então, o mesmo que você leu da nuvem, eu coloquei aqui. Nuvens são pedaços de algodão, desfilando no céu, belas e fofas. Fiz um outro aqui também, que diz assim. Seja sol na vida de todos. E o próximo? Assim, floresça onde estiver. Está aqui, floresça onde estiver. E cada pétala diz como a gente pode florescer. Nós não somos flores, mas é uma metáfora. Ame, sorria, brinque, seja grato, ajude e abrace com os olhos. Abraçar com os olhos também é uma metáfora. Eu espero que você tenha gostado dessa sequência de aulas. Foi muito prazeroso estar com você. E espero que a gente se encontre em outras aulas. Tá bem? Um grande abraço. Adorei estar com vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto